Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer um exercício sobre vibrações mecânicas, sistemas super amortecidos. O exercício é, o sistema representado na figura é liberado a partir do repouso de uma posição inicial X0. Para o sistema que possui uma massa de 2 kg, determinar a equação diferencial do movimento, as raízes do sistema e o diagrama real e imaginário, o tipo de amortecimento e a equação da posição X em função do tempo. Começando pela equação diferencial do movimento. Massa vezes aceleração, coeficiente do amortecedor vezes velocidade, constante da mola vezes posição. A equação, tudo isso tem que ser igual a zero. Na realidade, nós estamos aplicando a lei de Newton aqui, né? Então a massa é de 2, o coeficiente do amortecedor, que é o B, é 42, X ponto, e a constante da mola é de 98 Nm. Essa é a equação diferencial do movimento, resolvida aqui do item A. Vamos dividir isso aqui por 2, para poder simplificar. Nós vamos ficar com X2 pontos, mais 21X ponto, mais 49X igual a zero. Precisamos de uma equação auxiliar para resolver essa equação diferencial. Então, vou chamar aqui S² mais 21S mais 49 igual a zero. Calcular o discriminante para poder saber qual é o tipo de amortecimento. Então, Δ vai ser B² menos 4AC, B é 21², 4 vezes 1 vezes 49. Nós vamos encontrar um Δ de 245. Como nós temos aqui um discriminante, onde o Δ é maior do que zero, nós podemos afirmar que o sistema é superamortecido. Sendo um sistema superamortecido, ele vai possuir duas raízes reais. Então, ele não vai ter parte complexa. Vamos resolver aqui quais são essas raízes. Então, S12 menos B, mais ou menos a raiz de Δ sobre 2A. Isso vai ficar menos 21, mais ou menos a raiz de 245 sobre 2 vezes 1. Então, S12 vai ser menos 21, mais ou menos a raiz de 245 vai dar 15,6525 dividido por 2. Onde nós vamos ter lá um S1 igual a menos 2,67375 e um S2 de menos 18,3625. Temos as duas raízes e nós podemos construir aqui o diagrama real e imaginário, que é o que está pedindo o item B. Então, vamos construir o diagrama. Sabemos que as duas raízes são reais puras e estão localizadas no plano do lado esquerdo. Onde a primeira é menos 2,67375. E a segunda é menos 18,32625. Com isso, nós já podemos determinar também o tipo de amortecimento que já foi resolvido aqui. Uma outra maneira de resolver isso, calcular a frequência natural, vai ser a raiz de K sobre M. Então, ωn é igual a raiz de 98 dividido por 2, que vai dar uma frequência natural de 7 radianos por segundo. Com a frequência natural, a gente pode calcular o fator de amortecimento, que vai ser B dividido por 2m ωn. Então, o fator de amortecimento vai ser igual a 42 dividido por 2 vezes o valor da massa, que é 2, vezes a frequência natural, que é 7. Isso aí resulta no fator de amortecimento igual a 1,5. Lembrando que, se nós fizermos a média aqui dessas duas raízes, nós vamos encontrar um ponto aqui que é equivalente a ξωn. E aí, tendo o valor da frequência natural, você consegue calcular o fator de amortecimento também, só pelo diagrama real e imaginário. Se vocês gostaram até agora, deixe um like aí. Não esquece de fazer a inscrição no canal. Agora nós vamos determinar a posição x em função do tempo. Então, num sistema superamortecido, a resposta x vai ser 1A vezes a exponencial de S1 vezes T, mais B vezes a exponencial do S2 vezes T, onde S1 e S2 são as raízes que nós acabamos de determinar. Derivando isso daqui, nós vamos obter a velocidade. Então, x ponto vai ser o quê? A derivada de A e S1T vai ser S1 que multiplica A e S1T. B e S2T, derivando, ele vai ficar mais S2B e S2T. Temos as condições de contorno para poder determinar quais são essas constantes A e B. Que condições de contorno são essas? Nós temos lá, para o instante inicial, que é exatamente a condição onde é liberado, nós temos T igual a zero. Então, para T igual a zero, a posição inicial, ele diz que é x zero e ele é liberado do repouso. Então, a velocidade vai ser zero. Vou pegar esses dois elementos e vou substituir aonde? Substituir na equação 1 e substituir na equação 2. Então, pegando isso daqui e fazendo a substituição primeiro na equação 1, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com x equivale a x zero, A que multiplica a exponencial do S1, que é menos 2.67375, menos 2.67375, vezes o instante de tempo, que é zero. mais um B e elevado a S2. Então, vai ficar menos 18,32625, vezes T, que aí, no caso, é zero. Isso para a equação 1. Para a equação 2, nós vamos ter que a velocidade é zero, porque ela saiu daqui, S1, eu vou repetir, né? Menos 2,67375, que multiplica A, e menos 2.67375, vezes zero, mais B. Só que como eu vou ter a derivada aqui, que é o caso do S2, vai ficar menos 18,32625, que multiplica B, e menos 18,32625, vezes zero. Isso aqui vai dar zero, elevado a zero vai dar 1. Então, da equação 1, nós vamos tirar que x zero é igual a A, vezes 1, vai dar A, isso aqui está elevado a zero, também vai dar, elevado a zero vai dar 1. Então, x zero vai ser um A mais B. Na equação 2, vamos fazer o mesmo procedimento. zero é igual menos 2,67375, A vezes o E elevado a zero vai dar 1, A vezes 1 vai dar o próprio A. Menos 18,32 625 vezes o B, E elevado a zero vai dar 1, B vezes 1 dá o próprio B. Então, aqui nós temos um sistema onde nós podemos aí isolar um deles para poder encontrar a solução desse sistema. Vou trabalhar com a segunda equação. Então, eu vou isolar o A aqui da segunda equação. Então, da equação 2, nós vamos ter que A vai ser igual a quem? A. menos 18,32625B dividido por 2,67375A. Então, ele vai ficar menos 6,85414 que multiplica B. Vou substituir isso na equação 1. Então, substituindo em 1, nós vamos ter o que? que x zero é igual ao A que nós acabamos de isolar menos 6,85414B mais B. Juntando as duas coisas aqui, né? Nós vamos encontrar que B ele vai ser x zero dividido por menos 5,85414 que é a mesma coisa que menos 0,17082x0. Então, nós já encontramos o valor de B. Para encontrar o valor de A, só voltar nessa equação. E aí, nós vamos encontrar que A ele vai ser 1,17082x0. Então, nós já temos os dois fatores da nossa equação que nós vamos substituir aqui que é a equação da posição. Então, para a equação da posição isso aí vai ficar x é igual 1A que é 1,17082x0 que multiplica E elevado ao S1 que é menos 2,67375 vezes T o B ele vale menos ponto 17,082x0 menos 0,17082x0 que multiplica E elevado a S2 elevado a menos 18,32625 vezes T o que eu posso fazer é colocar o x0 em evidência colocando aqui o x0 em evidência a solução vai ficar que x0 multiplica 1,17082 e de menos 2,67375 T menos 0,17082 e de menos 18,32625 T e chegamos na resposta para a equação da posição x em função do tempo para um sistema super amortecido espero que vocês tenham gostado deste vídeo esquece de deixar seu like e fazer inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau tchau